Fala galerinha, tudo bem com vocês galera? Se está tudo bem com vocês, comigo também está ótimo. Galera, sabe aquela batata frita que tem muita gente que gosta, batatinha que põe em comida? Então, vou estar mostrando para vocês, quando a gente não tem, na planta a gente fala semente, quando a gente não tem a semente para plantar ou o ramo da batata, como que a gente consegue estar adquirindo a primeira plantação de batata sem ter nem a semente, nem o ramo. É bem fácil, vou estar mostrando para vocês agora. Bom galera, o jeito que eu achei mais fácil de estar fazendo foi esse. Eu peguei um saquinho, comprei a batata, coloquei um pouco de pó de café dentro, também não coloquei muito e coloquei na geladeira. Passados seis dias, olha o jeito que ficou. Aqui ela já está enraizando, olha as raízes dela aqui. Tem vários pés de batata já assim, olha como que ficou. Certo galera? Foi bem fácil estar fazendo isso aqui. Só foi pôr a borra de café, eu não pus o pó, pus a borra. Coloquei a borra de café, coloquei dentro de um saquinho, amarrei a boca e coloquei na geladeira. Não põe no freezer. É na geladeira mesmo. Certo galera? Logo após, a gente já cavou as covinhas aqui, olha. Está todas cavadas, a gente já jogou um adub aqui nas covas. Logo após, é só estar vindo aqui, olha. E está fazendo isso, olha. O restante é com a natureza. Fez isso, vocês vão ter batata. Também não esquece de afofar a terra bem. Porque quando ela começa a enraizar, as batatas, todo mundo sabe já, mas vou reforçar. A batata ela dá na raiz. Então, essa raiz, ela precisa estar em uma terra bem fofa, para poder estar criando batata na raiz. Certo galera? Batatinha que a gente pôs para enraizar. A gente vai começar com esse pouco aqui. A gente tem aqui 5, 11, 12 com que a gente plantou. Isso daqui é o suficiente para poder a gente estar criando uma semente de batata. Dessas que a gente compra no mercado, dessas que a gente gosta de comer frita. Já é o começo. Por quê? Porque daqui a dois meses isso daqui vai estar cheio de ramo. E aí a gente começa da forma mais fácil, que é tirando o ramo e replantando. Então, sempre vocês vão ter batata a partir daí, porque ela dá muito ramo. Então, é só tirar o ramo e estar plantando. Bom galerinha, aqui já estão as batatas todas plantadas. Certo galera? Agora é só esperar, estar criando um ramo. E se vocês quiserem, só estar fazendo transferência do ramo para a terra. E aí vocês vão ter bastante batata. Certo galera? Vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona. Para quem não conhece, tem muita gente que conhece já o jeito. Então, aqui é uma cova de batata que a gente já fez há algum tempo. Olha o tamanho do ramo já. Basta vir cortar ele aqui, como vocês veem, ele sai enraizando já. Então, vocês cortam ele assim no tamanho mais ou menos de um palmo. Dá um nozinho nele. E pronto. Você vai escavar uma cova bem fofa. E está plantando esse ramo. E aí vocês começam a ter novas mudas de batata. Desse jeito aqui é bem mais fácil. Claro que é mais fácil. Porque um pé só, uma cova só de batata, ela dá várias covas. Várias mudas de batata. Certo galera? Essa daqui já está com quatro meses que a gente plantou. Essa tem quatro meses de idade. Vou estar mostrando para vocês lá no fundo da cova. Aqui para vocês, está vendo? Essa já tem batata. E olha o tamanho da batata. Aqui. Eu não vou estar arrancando ela ainda agora. Mas olha aí. Olha o tamanho da batata. Ela dá na raiz da batata. E aqui já tem umas belas batatas aqui que a gente esteve plantando. Essas primeiras batatas, a gente ainda não tinha batata doce branca. Essa é da batata doce branca. A gente não tinha e eu fui no mercado, fiz o mesmo processo. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para você estar vendo. Fiz o mesmo processo e está aqui o resultado. Agora é só a gente estar fazendo as mudas do ramo. Olha como ela enrama bem. Só para você estar vendo aqui, é muita rama. Então, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever em nosso canal, galera. Sempre vai estar tendo um vídeo aqui mostrando a vocês como se plantar mais fácil. Como se colhe uma batata. Vai ter um pouco de tudo nesse canal, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ativar o sininho para chegar a notificação. Para vocês ser os primeiros a receber os vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.